Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. QSA Scheng. Scheng, é muito importante a gente conversar com o pessoal que está vendo a gente sobre um dos principais indexadores de renda fixa e de benchmark no mercado que a gente tem, que é a taxa DI. Você tem razão, taxa DI quase está em tudo, né? Tudo que você quer fazer na aplicação, chegar no banco, poxa, qual a remuneração de CDB? Aí o pessoal do banco fala assim, olha, 95% DI, 98% DI, 85% DI, tudo tem DI no meio. O que é taxa DI então? Perfeito, mas antes de tentar explicar o que é taxa DI, acho vale a pena a gente falar o que é o CDI, que é um depende do outro. Então todo dia os bancos, por regra de Baseléia, uma norma que foi estabelecida para evitar quebra sistêmica, os bancos não podem fechar com saldo de caixa negativo. Não podem precisar de caixa no final do dia. É, isso que eles chamam de zeragem. Perfeito, perfeito. Então no final do dia eu vou ter bancos no mercado financeiro que têm excesso de caixa, eu vou ter bancos no mercado financeiro que têm falta de caixa. Então o que os bancos podem fazer? Eles podem um emprestar para o outro, certo? E esse empréstimo pode ser feito com latro em títulos públicos, então o que acontece? O banco que tem falta de caixa oferece títulos públicos para o banco que tem excesso de caixa, certo? Em contrapartida do empréstimo. Ou ele pode ser feito com latro em títulos privados. Então se o banco não quer emitir ou repassar títulos públicos para outro, ele emite um certificado de depósito interbancário, que é o CDI, para uma operação compromissada. Então é como se ele estivesse vendendo esse certificado para outro banco, e outro banco deposita o dinheiro na conta da contraparte com um compromisso de venda no dia seguinte, então uma operação por um dia de empréstimos entre bancos. É daí que surge a taxa referencial, taxa CDI ou taxa SELIC. Quando você tem a taxa SELIC, essa taxa é extraída na negociação de títulos públicos entre duas instituições financeiras, e quando as instituições negociam títulos privados, por exemplo, CDI que você acabou de falar, você consegue extrair a taxa DI. É isso aí. Então o CDI nada mais é que um título de empréstimo entre bancos, certo? Um banco de empréstimo para outro através de um título privado, título de banco. Como se fosse um CDB, mas só entre bancos, não envolve negociação com pessoas fixas. Então o que acontece? Tem a CETIP, a CETIP é o órgão que faz a custódia e liquidação dos títulos privados, ela vai computar uma média ponderada dessas operações envolvendo o CDI no mercado, operações entre bancos, e vai divulgar essa taxa em base anuais, lembrando que a operação de um dia é governante, mas a taxa vem em base anuais, para o mercado. Então é uma taxa que ela geralmente acompanha a SELIC, é um pouquinho abaixo da SELIC geralmente, até pelo grau de risco da operação, são coisas semelhantes. E aí também o fato de você ter duas taxas muito próximas, permita que você faça a comparação de diversas alternativas de aplicação ou de captações. Exatamente. Então se você tem mais interesse sobre o tema, sobre Renda PIX e outros investimentos, não perca nossos próximos vídeos e também não deixe de assistir nossos vídeos anteriores. Até mais. Até.